Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas trabalham e se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira revela de novo Quem é que esquece o campo acasteado, o lago amado, a pesca de anzol O gado passando o capim do atalho, molhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade e sei que existe a felicidade Mas devem ser filha do interior Nos pais da roça eu sempre cantava e alguém que me amava chorando por mim Depois eu dançava num grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jazim E até hoje ainda assim Aquele perfume pairando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É um perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério a vida da gente A luta da mente é quase que fã Aquilo em que hoje o ideal pra gata Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma e em todo o meu ser No palco da vida eu vou trabalhar Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra que eu quero morrer E a saudade da minha E aí Tchau.